Em Campinas, Gilson derrubou o Anselmo na área. Magrão cobrou o pênalti, Palmeiras 1, Guarani 0. Pedrinho bateu de fora da área, a bola desviou em Bruno Quadros e entrou. Palmeiras 2 a 0. Nos últimos minutos de jogo, o goleiro Jean foi expulso por fazer falta em Nenê. Como o Guarani já tinha feito três substituições, o meio campo Emerson teve que ir para o gol. Munhoz bateu a falta e Emerson o defender com classe.